Tudo é influência, né? Meus pais sempre me apoiavam, sempre me influenciavam no esporte. E não parei mais, já faz mais de 16 anos que eu nada. Aí depois eu comecei a correr, comecei a fazer triadlo e hoje estou no coração. Depois participei do Mineiro de Natação, onde eu também conquistei alguns títulos de campeonato. Eu fui campeã, vice, bronze, alguns. Fui para o campeonato brasileiro, fui campeã nos 50 livros, nos 50 costas. No triadlo eu fui 4 vezes campeã brasileira. E agora no crossfit participei de uma competição e fui campeã também. Apoio Jordani Cosméticos Olá galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uberaba em Movimento. Eu sou Leonardo Rosa, estou chegando com mais um vídeo e é para o nosso quadro de entrevistas. Hoje o bate-papo é com a profissional de educação física, Ana Cristina Silva Gonçalves Ferreira. Isso. Tem 10 anos que eu conheci ela, até hoje eu não decorei o nome também. O nome desse tamanho é... Vou chamar só de Aninha. Como sempre chamei, é mais fácil. Aninha, é um prazer recebi-la, seja muito bem-vinda. Prazer é meu, muito obrigada pelo convite, foi um prazer. Muito bom. Aninha, pra gente começar, eu sei que você é do esporte, né? Mas desde a infância, sempre gostou de esporte, sempre foi competitiva? Sempre. Desde os meus 5 anos de idade. Meus pais, né? Tudo é influência, né? Meus pais sempre me apoiavam, sempre me influenciavam no esporte. Meu pai jogava bola, minha mãe jogava bola. Então, assim, desde pequena eles já me colocaram naquele tanto de esporte, sem imaginar. Só que me identifiquei mais na natação, né? 5 anos eu entrei na natação. Com 5 anos eu já participei da minha primeira competição. E não parei mais, já faz mais de 16 anos que eu nado. Aí depois eu comecei a correr, comecei a fazer triatlon e hoje estou no crossfit. Então minha vida inteira é baseada em esporte. E sempre competindo, sempre em esporte, sempre competindo. Sempre. Muito bem. Aninha, você ganhou vários títulos aí. Eu te acompanhei, né? Já tive a oportunidade de ser seu professor por um tempo, ser seu técnico, te levar para competições. Você fez estágio comigo por um tempo, hoje a gente é profissional. E a gente ainda está junto na direção da ZAUB, né? Sim. Vice-presidente da Associação Aquática Uberabense. Sempre cargos próximos, às vezes inferiores, mas ela sempre soube mais do que eu. Todas as coisas, viu? Até parece. Aninha, mas e aí? Títulos, tanto na natação, como no triatlon e recentemente agora no crossfit, né? Você está disputando aí. Em que nível que você já chegou? Então, comecei a participar dos torneios da ZAUB, desde os meus cinco anos já tinha. Fui campeã em vários anos. Depois, participei do Mineiro de Natação, onde eu também conquistei alguns títulos de campeã, vice, bronze, alguns. Fui para o Campeonato Brasileiro, fui campeã nos 50 livros, nos 50 costas. No triatlon eu fui quatro vezes campeã brasileira. E agora no crossfit participei de uma competição e fui campeã também. Menina, pode, hein? Tentando, né? Mas já perdi muitos também, né? Faz parte, né? É, sim. Também participei do GEURA, de natação, de atletismo. Participei de várias corridas, né? Corrida rústica que tinha aqui em Uberaba. Fui classificada para o GENG, que é os Jogos de Minas Gerais, onde você me acompanhou algumas. Fui campeã e fui para os Jogos Brasileiros, os Jebes, né? E fiquei entre as dez melhores do Brasil na natação, nesse ano. No outro ano também fui classificada, mas por conta do ENEM eu não consegui ir. Eu lembro, eu lembro dessa. Coincidiu de ser na mesma data. No mesmo dia. E ela optou para o ENEM, até porque já tinha a intenção de fazer educação física, não é isso? Educação física, isso. Não tinha outra opção, né? Ou era isso, ou eu ia perder um ano de estudo, né? Então, mas foi difícil. Uma escolha difícil. Mas valeu a pena, você entrou na educação física, não é isso? Fez a licenciatura, logo em seguida o bacharelado, não é isso? Sim. E aí, depois que se formou, foi atuar em que áreas aí? Então, depois que eu me formei, eu, logo, assim, logo no começo da faculdade, no segundo período, eu já consegui estágio, né? Inclusive com você, na área da natação e por aí eu fiquei, sempre na natação hidroginástica. Fiz alguns estágios escolares, né? Que eram obrigatórios. Fiz estágio de vôlei, mas na natação mesmo, que é o meu foco. Que é onde você gosta de trabalhar, e desde a iniciação, né? Da quinhacinha, do bebê, né? Isso, eu tenho bebês de sete meses, como tenho idosos, como tenho atletas de natação, entendeu? Então, assim, a gente trabalha no âmbito geral, né? Com várias idades, com vários tipos de objetivos diferentes. E hoje também estou atuando como personal trainer. Legal, bacana. Na natação, está junto com o Vicente lá. O Vicente foi meu professor lá na escola, há vinte e tantos anos atrás. Então, é até engraçado, porque ele que me ensinou a nadar com cinco anos de idade. Ele me ensinou a nadar, competir por ele, minhas primeiras competições. E assim que eu entrei na faculdade, passou um ano mais ou menos, ele ficou sabendo que eu estava fazendo, né? Educação física, e me chamou para estagiar para ele. Aí eu fui e por lá fiquei. Ele me contratou, depois que formei, e agora eu estou lá, na primeira escola de natação, né? Como que é as coisas, como que é a vida. Como o mundo gira, né? Aham. Isso aí. E do triáculo, vamos lá, você falou, além de vários títulos na região, você ganhou quatro brasileiros, não é isso? Foi, os quatro troféus do Brasil. Participei de cinco, né? Ganhei quatro. Participei de Copas do Interior de São Paulo, porque aqui, aqui em Minas tem muito pouco, né? Então, a gente sempre preferia disputar lá no estado de São Paulo. E conquistei lá também alguns títulos, mas é um esporte assim, né? Muito bom. Também sou apaixonada. Parei por conta de lesão. Eu acho, lesão e, assim, eu tive que optar também. Ou faculdade, porque você sabe, a gente entra na faculdade, é trabalhar, é estágio. E, quando a gente quer ser atleta de alto rendimento, a gente tem que focar nisso, né? Então, assim, eu tive que fazer uma escolha. E meus objetivos se chocaram com essa escolha. Então, mas eu sou apaixonada. Quem sabe algum dia eu ainda volte, né? Porque o auge do triatleta é 30 anos para cima. Então, pronto. Os melhores triatletas têm mais de 30 anos, né? É, eu estou com 18. Tá bem. Você entrou no tema que eu ia abordar também. Na nossa região, o triatlo não é tão forte, não tem várias competições, né? Não só porque não tem mar, né? Porque o pessoal deve estar perguntando. Mas, a gente, competição, a gente vê que é no mar, águas abertas. Mas tem também em outros... Até em piscina tem algumas competições, né? Em rios, lá. Mas dá para utilizar em rios, esses campeonatos mesmo em São Paulo. Tem alguns que é desse jeito, que não é. Que é no interior de São Paulo, né? No litoral, né? A Copa do Interior é em rios, né? Isso. E exige muita dedicação. Até por isso que você falou que você não conseguiu dar sequência aí. Porque, na verdade, eu não gosto de falar que são três esportes. Na verdade, tem três modalidades dentro do triatlo, né? Porque é um pouco diferente a natação convencional da natação dentro do triatlo. Assim como o ciclismo, assim como a corrida, né? Então, tem que se dedicar bastante. Mas, dicas aí. Inclusive, eu já vou começar anotando aqui. Dicas para quem quer participar do triatlo aí. É treinar. Não tem muito o que falar, não. É treinar. Por exemplo, eu, a minha maior facilidade dentro do triatlon sempre foi a natação, né? Porque é um esporte que eu já fazia há mais tempo. Então, assim, para mim a natação estava tranquilo. Mas, a bicicleta era a minha maior dificuldade. Porque eu não gostava de pedalar, né? E treinar sozinha a bicicleta. Você ir para uma rodovia. Treinar sozinha. Todo dia. É muito difícil, sabe? Então, tem que ter muita cabeça. Tem que ter muita disciplina. Mas, é isso. A corrida também era um esporte que eu não praticava. Meu pai era corredor. Então, eu comecei a correr sob a influência dele. E comecei a... Primeira competição que eu fui, eu nem tinha treinado. Eu cheguei lá, deixa eu te contar. Cheguei lá. Meu pai ia participar de alguma competição. E eu peguei e falei, nossa, tal de short jeans. Nossa, mãe, estou doidinha para participar. Não, então vamos fazer a sua inscrição. Fez a inscrição. Corri, andava, corri, andava, fiquei em terceiro lugar. Eu falei, why? Tem alguma coisa aqui, né? Aí eu comecei a treinar, comecei a me dar melhor, né? Com a corrida, comecei a gostar. E aí me ajudou muito no triatlon, porque eu já tinha natação, tinha corrida, faltava o pedal, né? Mas aí eu comecei a comprar uma bicicleta, comecei a treinar e tudo foi se encaixando, né? Mas... Tem que se dedicar bastante, além das fases de transição, né? Exatamente. Era a pior parte, né? Porque aqui em Uberaba é muito difícil. Você tem um lugar que você treine os três, né? Então, era bem complicado. Mas, deu certo. Deu tudo certo. Nas competições, por exemplo, eu sempre saía na frente, na natação. Na bicicleta todo mundo me passava. E na corrida eu tinha que dar o... Eu voltava. Eu tinha que dar o melhor para me conseguir pegar ali umas colocações boas, né? Por isso que era mais complicado. O triatleta, geralmente, ele pedala muito bem. A maioria dos triatletas. Porque eles vêm do pedal, entendeu? E a natação, geralmente, é onde eles eram piores. Então, e é onde eu me sobressaía. Mas no pedal, nossa, era muito difícil. Sim. É, sobre as pesquisas que eu fiz na área, é isso. Mas, às vezes, o nadador é muito bom, ele sai na frente da área, mas o resto pega para ele. A bicicleta é onde você fica a maior parte do tempo. Isso, você fica a maior parte do tempo. Porque 20 quilômetros é mais tempo, então... Isso. Tinha que ter uma constância, né? Isso. Você sempre participou do triatlon, o curto, né? É, o curto. Eu nunca cheguei a participar do longo. É, 750 metros de natação, 20 de corrida e 10. E 5 de corrida. E 5 de corrida. Aham. É desgastante, hein? Muito. Mas era um desgaste bom. Bom. Aninha, até vale como dica também. Você falou que você lesionou, parou no triatlon, inclusive, por causa de uma lesão, né? Como que aconteceu? Então, todo mundo fala que a gente machuca no esporte, né? Mas o meu caso foi diferente. Eu estava numa aula da faculdade, caminhando na grama, pisei no buraco que torce o joelho e rompi o ligamento. Aí, fui no médico, né? Eles fizeram os exames, ressonância e tudo mais. E eles falaram que eu tinha duas opções. Ou eu fazia cirurgia, ou eu parava tudo e fazia fisioterapia. Dentro de um ano. Aí foi o que eu fiz. Parei tudo, né? Ele falou assim, minha recuperação ia ser rápida, por eu estar nova e tudo mais. Aí eu parei tudo e fiz a fisioterapia durante um ano. Só que quando eu fiz essa fisioterapia, eu tinha meus patrocínios, eu acabei perdendo, né? Porque não gerei resultado em dentro de um ano. Então, é complicado manter esse patrocínio. Perdi. O triatlon é um esporte muito caro. Então, assim, não consegui manter nem financeiramente. E a questão da faculdade, né? Que juntou tudo. O tempo que você tem que se dedicar para a faculdade, né? Exatamente. Aí parou, mas para quem competiu a vida inteira, ficar parado sem competir não dá, hein? Não dá. Foi para onde? Para o crossfit. Pegar peso. Foi pegar peso. E já chegou competindo, é isso? Cheguei competindo. Tinha uma competição marcada para março, se eu não me lembro, do ano passado. Porque faz um ano que eu faço crossfit. E antes de eu fazer crossfit, eu falava assim, nossa, eu quero participar dessa competição. Eu nunca tinha participado de nada de crossfit, não sabia nem o que era isso. Aí não deu certo, né? Porque o crossfit que eu faço hoje não tinha aberto ainda. Aí fui nessa competição, fiquei louca. No outro dia eu comecei no crossfit. Aí passou seis meses, participei da minha primeira competição. Aí deu certo, hoje, ó, tô amando. Nossa, é um vício, né? O crossfit também é um esporte que eu ainda não pratiquei, mas eu já sou apaixonado de ver. Achei ele muito interessante. O dia que eu começo e saio, eu não paro. Nossa, não, não tem como parar. É um vício. Você começa, não dá. E o crossfit é três modalidades. Assim, não é três modalidades, tem três quesitos, né? Que é a ginástica, que hoje para mim é a minha maior dificuldade. O cardio, que para mim é onde eu me sobressaio, né? Porque a minha vida inteira eu fui atleta, fui triatleta. Então, eu tenho uma resistência boa. Então, era onde eu me dava, me dou bem, né? No crossfit. E tem o levantamento de peso, que é o meu meio termo aí, né? Mas é até engraçado, porque no triatlon também tinha os três. No crossfit tem os três. E sempre tem um que a gente, né? Se dá bem, né? E é um complementando o outro, não tem jeito. É, o crossfit é muito bacana também. Vou, em breve, vou estar praticando. Será? Vai, certeza. Aninha, para quem praticou esportes a vida inteira, esportes desgastantes, né? Como é o triatlon e agora o crossfit também. Mas vamos focar no triatlon, que é onde você ganhou vários outros títulos aí. E é um esporte muito desgastante. Chegou a utilizar anabolizante alguma vez? Nunca. Todo mundo me pergunta, mas nunca utilizei nada. O máximo que eu utilizei foi o whey protein, né? Foi o único suplemento que eu usei, também nunca usei mais nenhum. E foi só isso. E água. Então, a questão de suplementação que eu ia te perguntar também. Só o whey protein. Cheguei até aí na nutricionista, ela tinha até me passado glutamina. Glutamina, mas não me dei bem com glutamina. Era eu tomar, a minha pressão cair. Então, ela cortou, né? Aí, fiquei só com o whey e com o malto. Que antes era bem popular, né? Sim, bem utilizado. É. E aí, se alimentava bem, né? Sim, sempre me alimentava bem. Então, a alimentação... Era boa. A questão, o pessoal foca muito no suplemento. Ah, comecei a treinar, eu preciso de suplemento, então eu não vou dar conta. Esquece do mais importante. Se você, é lógico, primeiramente você vai procurar um nutricionista, né? Para ele te indicar. Mas eu sinto o pensamento que se você se alimenta bem e treina e não está sentindo falta de nada, não precisa de suplemento. Como o nome fala, é um suplemento. Ele vem para suplementar a sua dieta, não é para ser a parte principal. Aninha, ídolos ou referências que você tenha, tanto como atleta, como profissionalmente falando? Eu tenho pessoas que me inspiram, né? A ser melhor no âmbito profissional, que seria o Hélio Gomes, que você conhece muito bem. Me deu aula 8 anos da minha vida, então assim, aprendi muito com ele, sabe? O Daniel também, da natação. Daniel Cunha. Cunha, isso. O Léo. Os dois Léo. Léo Oliveira. E o Léo? O outro, eu não sei. Baixou o nível, hein? Estava lá só padrão. Só padrão mestre, de repente... Não, lógico que não. Tá bom. Lógico que não. E o Gregório, né? No triatlon. Porque quando eu fiz triatlon, eu fiz com o Gregório. Ele era lá de Araxá, porque aqui em Uberaba não tinha equipe na época. Então, eu fiz com ele lá. Então, assim, aprendi muito. Muito. Meio são pessoas que sempre querem crescer, querem ajudar outras pessoas, sabe? E é isso que eu busco para o meu profissional também. Muito bem. Aninha, a gente vai terminando por aqui. Eu te agradeço demais a entrevista. Baixar foi muito bacana. A gente tem tema, tem assunto para abordar várias outras vezes aí. Sim. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Foi um prazer. Vou esperar outro convite. Com certeza vai vir. E eu vou te buscar, eu vou te procurar aí para você me ensinar o triatlon. Pode que deixar. Tô precisando. Quem sabe eu começo de novo. Aí, ó, pronto. Às vezes é a motivação. Pular. Pular. Hoje é ótimo. Porque, igual você falou, pegar a rodovia e pedalar 40 quilômetros, 50. 100. Não é? Nossa. Nossa senhora. E daqui em Uberlândia pedalando, sozinho. Sem nada. Só usei estrada. É. É bravo. Pessoal, então, se você gostou do vídeo, já curtiu, já se inscreveu. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.